Em viagem à Suíça, o presidente Michel Temer discursou pela primeira vez nesta quarta-feira no Fórum Econômico de Davos. O evento reúne a elite global, não apenas econômica, mas também política, cultural e várias ONGs e ativistas para discutir sobre os problemas do mundo. Temer defendeu a agenda de reformas que está em andamento no país e destacou as principais ações de seu governo. Hoje apresentar o Brasil da responsabilidade, não do populismo, do diálogo, não da inteligência, da eficiência, não da burocracia, da racionalidade, não do irrealismo, da abertura, não do isolacionismo. Temer discursou em um tenso momento político para o Brasil, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta um julgamento que pode ameaçar sua candidatura às eleições de outubro. A agenda do Fórum para esta quarta-feira incluía a intervenção de vários líderes europeus para defender a globalização frente às posições de Donald Trump, esperado na sexta-feira. Fórum para esta quarta-feira.